o que eu o o não deu pra entrar no servidor que estão aí, vamos mudar? nem o spy que tá atrás da gente aqui que alguém é estão afim de ilegal, 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 ai, 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 ai ai os? é que isso ? o soldier? o que é que eu vou dar eu sou um pirata velho relaxa gostei da lagada monstro aqui é essa água do caralho deixa eu pegar a munição vamo lá vamo lá vamo lá rumo ai tel vai ternan 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 espera ai mas como é que eu vou te defender se ta ai na frente ah tá desculpa ti que porra é essa Gente, entra aqui no que eu entrei Meu game, tô de wrong, meu neighbor Ué, caralho, mania de atirar no maluco com o rocter, velho Pera, 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 pera que vai ter sentinela Vai ter... puta, não, cê tá morrendo, velho Caralho, soldier Entrem aqui, seus puta, entrei no servidor aqui Entrei Boa Cê entrou, mano, o que cê tá fazendo aqui? Como cê entra e não entra? Ah, mano, eu tenho que ir de doze, eu tenho que ir de doze, velho Vou ajudar, velho, senão não dá pra ir, Stony O quê? Mano, esses servidores tá caindo No mínimo uma doze, velho Não, velho, tem que ser assim mesmo, velho Não, no mínimo uma doze, eu não aguento Mano, tá caindo aqui os servidores Achei um aqui Cheguei Vamos lá, vai, vai, vai Gaica Há, é a música Eu tô mostrando essa porra da copyright, velho para a gente essa porra da copyright ai o de som se atrás também mano acho que vou gravar cara o Stanley Heart ta invisível pra mim que merda essa ah mano hoje eu só sei hoje eu só sei com você velho mais comigo assim eu sou ninja da noite eu sou ninja da noite que de você menos ver velho vamos estar lá meu ta tudo lagado servidores cara não tem como eu falo mano eu fui deixando o TF2 é de graça mas fode o jogo de graça né cadê você o Yellow to indo calma ai velho porque o Fraps deu tipo ah você ta gravando? por que a gente não vai de baggers? de baggers é muita apelação velho eu já to jogando de boas paisão ali ó tem umaren vou.. o O Jijoncio aqui velho o Jijão aqui tomo lá vai gadadan tan tan telan rang rid Independent Nossa, estruparam o Pyro, velho! Mano, deixa eu ter uma música. Olha o macaco! Olha o macaco! Te mataram, Yellow! Yellow, não, Yellow! Vem, 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 vem! Eu não morri. Eu saí voando nos macacos loucos. O Yellow tá jogando o que? Inujo? Eu tô jogando o Inujo. É boa, mano. Eu vou de Inujo, velho, próximo round. Vem, vem, vem. Pera, 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 pera aí, mano, que vai ter mil centros ali dentro. Então fica de olho em três coisas, de zoncio e centro. Cadê o terceiro? O Sniper. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem. Isso, 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 isso. Vem, 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 vem. Essa música realmente tem copyright? Tem. Sim. Todas as músicas do mundo tem copyright. Algumas não. Copyright. Vamos lá, vai, vai. Esse daqui vai ser o momento da glória. Por Sparta. Vamos lá, vai. Mano, eu devia ter 20 mil centros aqui, velho. Pega! Isso, isso. Vai, agora... É o Pyro, pego. Isso, isso. Não, você não pode pegar a Rocket. Esses... Esses caras invadindo a Intel, velho. Casquei o bico. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Ele morreu, ele morreu. Eu não sei, velho. Ai, não. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Por Sparta. Por baixo, por baixo, por baixo. Não, não. Pelo menos o médico. Não, não. Desculpa, por baixo. Não, não. Nem o servidor que eu tô aqui, velho. A minha tela de death kill foi parar lá na base do Heady por uma intel flutuante. Que porra é essa? Faz assim. Grava a demo hoje, zon senhor. Pega tipo record, espaço bug. Aí, tipo, você dá um... Aí para, né. Aí você coloca stop. Eu já bindei isso daí No P Todas as que apertam o P Tem nego invisível Faz isso daí que eu apareço Tá que pariu, tem gente matando os outros Aqui, cara, essa porra aqui Tem TK, mano Então, por isso que tá aqui Que bosta, velho, no moral Vai acabar o vídeo Ae, Capitão Jack Sparrow Isso é foda, velho Isso é foda Oi, ela mudou o nome do Destinê Coloca Jack Sparrow